A vida me botou em uma posição de tomar muitas decisões, dentro e fora de campo. Algumas decisões foram erradas, mas também muitas certas. Uma das melhores foi usar o número 22, meu número da sorte. O teu também? Tenta também no 22bet.com E aí, Nanajaz? Bora lá pras dicas do time final, galera. Mostrando a equipe final do Cartola Master, como vai a campo pra essa 31ª rodada. Lembrando que eu mudei o esquema tático, agora eu vou no 5-3-2. Portanto, vou com 3 zagueiros, 3 meus campistas, 2 atacantes e, obviamente, 2 laterais e 1 goleiro. E nossa equipe custou 155.94 cartoletas. E vamos com 2 defensores do Cruzeiro aqui na nossa equipe. Tanto o Fábio como o Dedé, confiando no SG do Cruzeiro, apostando que a equipe do Cruzeiro não tomara gol do Lanterna do Campeonato Paraná Clube. Vamos com o Kahneman, que, obviamente, vai jogar porque foi suspenso na Libertadores. Por isso, tem tudo pra jogar e desempenhar um bom futebol contra a equipe do esporte. O nosso último zagueiro, vamos com o Vitor Cuesta, que enfrenta a equipe do Vasco fora de casa. Acredito que o Inter não mantém o SG, porém, o Vitor Cuesta rouba bastante bolas. Tem tudo pra fazer uma boa pontuação, roubando bolas. Os nossos laterais, vamos com o Dodô do Santos. É um mito, sempre costuma pontuar bem, roubando bastante bolas. A equipe do Santos, considero favorita, jogando em casa contra o Fluminense. Com o Renan Lodge aqui na defesa, lateral esquerdo da equipe do Atlético Paranaense. Joga muito, rouba bastante bolas, chega muito na linha de fundo. E o Cap vem muito bem, galera, no retorno aí. O técnico tá desempenhando um bom trabalho e vem sempre forte jogando na Arena da Baixada. Por isso, eu estou confiante no SG do Renan Lodge e também que ele consiga roubar bastante bolas. No meio campo, vamos com o Patrick do Internacional. Joga fora de casa contra o Vasco. Então, confronto difícil, porém, estou confiante aí que ele consiga fazer um gol ou dar uma assistência ou até mesmo se destacar roubando bolas, que é o ponto forte dele. Ele rouba bastante bolas e chega muito no ataque. Vamos com o Rafael Veiga no meio campo. Considero a equipe do Cap a segunda equipe mais favorita da rodada, ao lado do Cruzeiro. Por isso que é um ótimo jogador, tá jogando muito, fazendo muitos gols e dando muitas assistências. Por isso, tem que estar na sua equipe, com certeza, porque é mitada na certa. E o nosso último meio campista e capitão, vamos com o Arrascaeta, jogador do Cruzeiro. Cruzeiro principal favorito, joga contra o Lanterna do Campeonato. O Arrascaeta tá com a média bacana na rodada anterior. Já deu uma mitada, então, por isso, será o nosso capitão e, com certeza, vai ser um dos mais escalados dessa rodada. E a nossa dupla de ataque, vamos com o Pablo, que é o vice-artilheiro do campeonato, e o Gabigol, que é o artilheiro do campeonato. Aqui, nem precisa questionar muitos confrontos. Favorecem as duas equipes, tanto do Santos como do Atlético Paranaense, por isso que vamos com os dois. O técnico da equipe mais favorita da rodada, que é o Mano Menezes, do Cruzeiro. Nossa equipe, como eu falei, 155 cartuletas. Então, galera, é isso. Espero gostar. Um forte abraço, valeu, partiu, falou e fui!